O documento que pede urgência na redução dos valores dos combustíveis foi um pedido das promotoras, depois de ver que os postos não iam atender a recomendação do Ministério Público de baixar os preços. O consumidor não tem mais como aguardar, então o Ministério Público, ao invés de aguardar um prazo de 5 dias, que tudo indica que não vai ser cumprido pelos postos, entendeu necessário e urgente que fosse ingressado com essa ação, com esse pedido liminar. No documento de quase 50 páginas, o MP detalhou com base em dados da Agência Nacional do Petróleo, que Goiânia tem um lucro bruto na venda de cada litro de gasolina de 64 centavos, enquanto a média do país é de 42. No caso do etanol, o lucro por litro é de 58 centavos, enquanto nas outras cidades é de 36 centavos. A ANP faz levantamentos semanais dos preços e se concluiu que em Goiânia houve um aumento da margem de lucro bruto de gasolina e de etanol, enquanto no resto do país houve diminuição. Então, a partir disso, é possível que se conclua que por que Goiânia aumentou se no resto do país diminuiu. Não existe justificativa. Como é um pedido de urgência, a decisão da Justiça pode sair a qualquer momento. Se for favorável ao Ministério Público, o lucro por litro de combustível deverá ser igual ao do mês de junho passado. No caso da gasolina, reduziria o ganho para 47 centavos o litro e do etanol, 29 centavos. Traduzindo, para o consumidor, a gasolina voltaria a custar em torno de 3,80 e o etanol, 2,70. O pedido do MP abrange 270 postos e, em caso de descumprimento, a multa é de 10 mil reais ao dia para cada um. Independente da decisão da Justiça, a Petrobras anunciou uma redução de 3,80% no valor da gasolina nas refinarias e de 1,30% no diesel. Isso para valer já nesta sexta-feira, mas pela manhã os preços continuavam do mesmo jeito.